E aí, beleza? Estamos aqui no terceiro episódio do Na Sacada. Obrigado a você que tem nos assistido, o episódio 1, episódio 2, desse curso 100% gratuito. Você poderá vê-lo várias vezes lá no nosso canal do YouTube, Ricardo Baracho. Fala para as pessoas, divulga, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos aí, tá bom? Muito bem, o tema de hoje da TPE, tu já sabe o que é TPE. É, então o tema de hoje para você que quer empreender, você que quer crer no seu ser para fazer, botar para quebrar, fazer a diferença, o tema de hoje é nada se cria, tudo se copia. Nós temos aquela sensação de que parece que tudo já foi inventado, né? Parece que nada é novo, tudo assim é muito comum. E parece que quando alguma coisa realmente é inventada, quando alguma coisa, assim, surge, nós falamos o quê? Ah, que coisa óbvia, né? Que coisa mais óbvia. E estão falando que é um invento, estão falando que é uma coisa nova. Que coisa esquisita. Pode ser óbvio para você, só que alguém foi ousado para dar o passo e para apagar para ver, né? Então, o que pode ser para você óbvio, pode ser óbvio. Mas e aí? Por que não pensou antes então? E por que não foi fazer? Agora quem está fazendo aí, está colhendo os louros, foi mais ousado do que você, do que muita gente aí, né? Então, por exemplo, muitas pessoas são criativas apenas no pensamento. É ou não é, pessoal? Seja no futebol, na política, nos mais variados assuntos, todo mundo é um bom palpiteiro, todo mundo tem uma grande opinião, todo mundo sabe falar o que é e o que não é. Mas e na execução? Quantas pessoas são difíceis para entregar? Deixa o outro esperando, deixa o outro ali haver navios, não responde telefonemas, e-mails, quer dizer, não executam. Então, só sabe começar, falar muito bem, colocar que está começando alguma coisa, mas entregar que é bom, nada. Então, uma pessoa dessa vai ficar na conveniência mesmo de ficar copiando, copiando, copiando e não vai inventar alguma coisa. Muito bem. Então, pessoal, aqui no livro, nós falamos o quê, né? Ficar nessa zona do nada se cria, tudo se copia, pode ser muitas vezes por causa da insegurança da pessoa. E eu gosto de falar um pouco daquela ilustração da boiada, sabe aquela boiada? Aquele monte de boi andando assim, junto, todo mundo andando. Então, muitas pessoas vão nascer, viver e morrer nessa boiada. Ninguém vai ousar olhar assim por cima da boiada e ver que tem coisa acontecendo, e ver que pode deixar a boiada, e fazer coisa diferente, e fazer coisa que marca a sua geração. Mas não, aquela pessoa que vai ficar só copiando, enfim, vai ficar no meio da boiada, e vai ficar ali naquela conveniência realmente, né? Então, muito bem, você que pensa aí dessa região do copia, 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 do pensa, 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 mas não faz nada, não executa, olha só que interessante, né? Quando falamos em criar algo, guarde isso, não fica pensando que criar algo é criar algo assim que não existe. Ah, eu preciso mostrar que sou inteligente e preciso criar algo que ninguém pensou que ninguém... Não, 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 para com isso. Criar algo não é criar algo inexistente, mas pode ser muitas vezes você criar um mecanismo, um detalhe, um jeito de fazer inexistente, nesse momento de uma estrutura que existe. Então, você pode criar só um jeito diferente de operar, de fazer alguma coisa, em algo que já existe, né? Como já fala um amigo meu, os pequenos detalhes da vida podem trazer grandes vitórias, mas também pode trazer grandes desgraças. Então, tudo é questão do detalhe. Então, pensar em criar algo novo pode ser criar só uma estrutura que vai funcionar. Só que nós somos criados, e você aí, que foi criança nos anos 80 principalmente, enfim, fim dos anos 70, nós somos criados numa sociedade muito padronizada. É ou não é? É verdade! Uma sociedade assim que falar de iniciativa é falar de algo que incomoda. Quantos que tiveram iniciativa, mas preferiram, por pressão, recuar, reprimir, porque foram tidas como loucas, como irresponsáveis, quem você pensa que é para fazer isso, e a pessoa recuou. Então, essa questão da iniciativa também, ela tem muito a ver com o tema anterior. Lembra? Da espontaneidade morta. Se você não viu, volte no canal e assista. Então, olha só, os chamados inovadores, que hoje aí são chamados de gênios, nossa, você é mó gênio, você fez isso aí, caraca, coisa fantástica. É, é legal hoje ele ser reconhecido. Só que os chamados gênios de hoje, pessoal, aqui fala um pouco no livro, mas eles foram chamados de loucos no começo. E muitas vezes começa com quem é mais próximo da gente, em casa principalmente, tá? O teu pai, o teu esposo, a tua esposa, o teu irmão, o teu filho, pode falar que você é louco. E depois o povo lá fora pode falar também. Só que, pessoal, os que lhe criticaram no começo, depois vão ser aqueles que vão te dar tapinha no ombro, falar que você é bom. Só que o perigo é querer puxar o teu saco também. Fique atento com isso. Então, você que tá disposto a sair desse nada se cria, tem que ter coragem realmente. Tem que se autorizar a colocar pra fora a sua ideia. Ah, Baracho, mas se der errado, se der errado, você tem a humildade de reconhecer que deu errado e você faz de novo. Levanta. Os que vencem fazem assim. Não tem jeito, pessoal. E uma coisa interessante é aquela questão assim, gente. Muitas vezes, muitas vezes não. Todas as vezes, você vai ter que se engajar ao invés de esperar algo acontecer. Aquele que fica só copiando, fica esperando acontecer, fica esperando cair a gotinha lá, vai cair alguma coisa aqui, fica esperando o agir do outro, a vontade do outro. Mas o negócio é você se engajar. Então, criar tem a ver com engajamento e saber guardar o teu segredo. Tem hora que não é pra contar pra ninguém, viu? Para de ser bobo. Não conta. Muito bem. Então, olha só. Vai ser necessário engajar-se ao invés de esperar acontecer. O Lacan, que era um psicanalista, ele falava assim, né? Ele falava que ele gostaria de ter cinco anos. Ele gostava de falar que tinha cinco anos, né? Por quê? Nessa fase dos cinco anos, o nosso querer era um querer direto, sem intermediários. Não era aquele querer que pede muita coisa da adolescência e nem aquele querer que já é reprimido do adulto. Mas é um querer sem intermediários. Ou seja, se você quer parar de copiar, quer inventar, quer melhorar o mundo, você tem que realmente deixar o seu querer direto vir pra fora. E não ter medo disso. E aí, eu gosto de terminar assim, né? Esses intermediários vão atrapalhar você. Então, quer evitar de copiar? Quer evitar de ficar nessa coisa da boiada? Não deixe ninguém atrapalhar você. E eu gosto de citar uma frase no final. Uma frase bem legal. Olha só. Sobre criatividade. Que tem tudo a ver em deixar a boiada e você criar, criar, criar. Ser criativo é ver o que todo mundo já viu. Mas de uma maneira que ninguém pensou. As coisas vão ser difíceis até que você aprenda a fazer. Ou seja, é importante ter persistência. Ok, pessoal? Se você tem uma ideia, se você quer pôr pra fora isso, então... Então, você realmente saia da boiada. Não deixe nenhum intermediário atrapalhar você. Se errou, faz de novo. Mas se autoriza a fazer alguma coisa realmente inexistente pra ajudar uma estrutura que já existe a funcionar melhor. Pense nisso, ok? Um grande abraço. Ah, peraí, peraí, peraí. Não vou acabar, não. Ó, se você gostou desse vídeo e se você assistiu o primeiro e o segundo, posta aí pra gente o que você aprendeu com esses três primeiros vídeos do Na Sacada. Tava quase acabando já, hein? O que você aprendeu com isso? Escreva, compartilhe, põe pra fora. Quando você escreve, quando você relata o que você aprendeu, o seu cérebro vai trabalhar em favor daquilo que você quer. Belezinha? Pensa nisso. Agora sim eu vou terminar. Um abraço. Um abraço.